Quando esse sininho toca e esse barulho me lembra sonhos, eu lembro da Maíra. E primeiro porque esse presente veio dessa pessoa especial, que é a Maíra e a sua família. Finalzinho de fevereiro de 2013, eu recebi uma turminha de 23 alunos. Junto nessa turminha estava a Maíra, uma menina uivinha, esperta, sorridente, que não gostava de falar muito no início, mas depois, no finalzinho do ano, bastante tagarela, conversava bastante. Quando a Maíra veio para nós, o que mais me remetia? Que ela tivesse condições de se comunicar com o mundo. E isso é lógico que se dá através da alfabetização. Eu não conseguia imaginar que a Maíra, em algum momento, não aprendesse a ler. Isso eu não passava, eu não entendia dessa forma. Ela, de início, tinha bastante insegurança com as letrinhas, com os números, mas quando ela começou a despertar para esse mundo letrado, da leitura e da escrita, ela começou a adquirir uma segurança grande e ela gostava de ajudar os colegas. E não gostava de receber ajuda. A Maíra se alfabetizou ali, pertinho de outubro, né? Ela estava praticamente alfabetizada. Tiveram outros colegas que não tinham a síndrome de Down e que também se alfabetizaram nessa época. Cada um constrói o seu mundo letrado. E, muitas vezes, não está na característica de uma síndrome, né? Essa construção desta aprendizagem. Mas, sim, do processo de maturidade de cada aluno. A Maíra expressa o que está no coração. Ela nos ensina que a gente deve ser assim. Olha, sinceramente, eu vou dizer assim, às vezes ela se acha um pouco demais. Ela se acha, ela se adora. Ela acorda de manhã feliz, ela passa o dia feliz, ela vai para o trabalho feliz. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz, ela alegre, solta. Aí, eu vou na balada, eu danço, eu revolto. Ela não se vê como deficiência. A gente também não vê ela como deficiência. Então, eu acredito que essa falta dela não ter esse rótulo impede dela de ter qualquer dificuldade. Então, como a gente, desde o início, sempre ajudou ela muito, eu não vejo o porquê dela não conseguir as coisas. Sou a Maíra, tenho 21 anos. Frecantei uma escola regular, na Fivale. Seu meio de completo. Hoje, estou no mercado de trabalho, que faz me sentir bem. Feliz, alegre. Faço minhas compras. Desde pequena, eu sempre quis ter uma amiga como a Maíra. Só que eu nunca tive contato e nem oportunidade de ter uma pessoa assim, como amiga. Então, foi passando os anos, e foi passando os anos, e quando eles comentaram na empresa que ia entrar uma pessoa como a Maíra, com síndrome de Down, para mim foi muito emocionante, muito importante. esperando a chegada da Maíra, para ela chegar na loja, para ver se ela ia gostar de mim. Então, eu fui chegando aos poucos, porque eu não sabia como seria a reação dela. E foi aquela busca de conquistar ela cada dia. E quando ela começou a dizer que eu era a melhor amiga dela, para mim, nossa, foi um sonho realizado. Porque eu sempre quis ter uma amiga assim, como ela. A Maíra não tem meio termo. A Maíra expressa o que sente. E nós, às vezes, assim, né, pensamos um pouco, titubeamos. A Maíra não. A Maíra é livre. A Maíra é uma jovem, que está conhecendo o mundo, já começou a conhecer agora o, digamos, o lado de trabalhar, de ser uma funcionária de uma empresa, como qualquer outro tanto, né. E isso demonstra com o quê? Com que eles não têm limitações. Prova disso que já vai fazer mais de um ano que ela está trabalhando. Ela tem o carinho, ela tem o amor, ela sabe que ela é apoiada. Eu acho que esse conjunto leva ela a ter essa segurança, essa autoestima que ela tem. Eu me amo muito. Ela encontrou o caminho, ela encontrou apoio. Como todos nós, quando viemos para uma família, o que nós buscamos? Exatamente isso. Sermos acolhidos, sermos recebidos com amor, termos a força para trilhar a nossa evolução aqui na Terra. O bom professor, ele aposta sempre nos seus alunos. Não importa. Não importa se esse aluno tem uma síndrome de Down, se esse aluno tem uma questão de altas habilidades, ou se esse aluno tem alguma questão emocional, ou se esse aluno não absolutamente é um aluno da gente. Eu posso querer o futuro dele? Sim. Mas eu tenho o direito de querer a profissão dele? Não. Ele não tem que ser o melhor em tudo. Ele tem que ser aquilo que ele quiser ser. A geração 21 é a geração da cabeça livre, da autonomia, da independência. O meu futuro, quero ter um dia, um carro, uma casa e um namorado. Eu quero ser dona no meu pedaço, na minha casa. Eu quero ser o melhor em tudo. A CIDADE NO BRASIL